E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta para o último vídeo da série Como Vencer a Depressão. Esse vídeo, essa série de vídeos que gravamos, realmente assim, tem sido muito bacana, tem ajudado pessoas a superarem esse mal, essa doença tão séria que tem atingido milhares de pessoas, que é a depressão. Por incrível que pareça, existe um dado que diz que uma a cada cinco pessoas hoje já sofreram ou sofreram dos sintomas de depressão e daqui a 20 anos, uma a cada duas pessoas vão estar sofrendo desse mal. Então nós aqui da Sabedoria Emocional temos esse compromisso de ajudar as pessoas a vencerem a depressão. Então se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo da série, vai lá no meu canal no YouTube e assiste desde o início, onde eu dou técnicas efetivas, práticas, para que você possa estar vencendo a depressão. Lembrando que eu ainda estou colocando à disposição 10 sessões de terapia. Já lotou as 10, eu abri mais 10, tá? Para que se você está sentindo depressão, está realmente tendo esse problema, essa dificuldade, eu vou dar para você uma sessão gratuita, inteiramente grátis para você. O que você precisa fazer? Me chamar aqui no meu WhatsApp pessoal e a gente vai estar agendando, ou presencial se você é em Campinas, ou pela internet se você mora em qualquer lugar do mundo. Legal? E a última dica que eu quero dar é, se você está passando por problemas de depressão, procure um bom terapeuta. Ok? É muito importante o apoio de um profissional gabaritado, habilitado, treinado para te ajudar. Porque o que acontece? Muitas vezes nós vamos procurar ajuda em familiares, em amigos, que esses, por mais que tenham boa vontade, por mais que nos amem, eles não sabem como tratar, eles não sabem como aconselhar, eles não sabem como dar estrutura para você. E aí de um problema você acaba criando dois, três, quatro, porque as pessoas não sabem como trabalhar com quem está passando por depressão. Então, muita gente fala para mim, Ah, Sérgio, terapeuta é caro, tem que pagar consulta. Pessoal, caro é ficar doente, é ficar em depressão. Então, procure um bom profissional, procure um bom terapeuta, busque referências dessa pessoa, converse com pessoas que já passaram por ele, por ele e busque essa ajuda profissional. Um bom profissional, ele vai te ajudar muito no processo e vai te dar todas as ferramentas para que você possa vencer esse mal. Ok? Então faça isso, busque um bom profissional, busque alguém que realmente tenha as expertise para te ajudar a vencer a depressão. fazendo tudo que eu já passei para que você fizesse. E por último, buscando um bom profissional, eu tenho certeza que esta doença vai sair da sua vida e você vai voltar a ser feliz, porque é isso que você merece ser feliz. Ok? Um grande abraço para você, foi muito bom fazer essa série de vídeos, agora estou preparando uma outra série de vídeos e a gente vai seguindo. Não deixe de nos curtir, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você ama. Um grande abraço, paz e prosperidade. Obrigado. Obrigado.